Eu tenho uma filha de 21 anos e tenho o Ivan de 14. Entendi. Você foi ser pai meio mais tarde então? Foi, foi. Ele te amou de velho agora. É, é, é. Não, é que assim, eu só queria casar quando eu tivesse condições de dar um conforto pra uma mulher. Eu não conseguia condição, casei assim mesmo. Caralho, o cara ficou famoso pra caralho, quer meter essa bronca aí. E falei pra ela, me ajuda, e ela me ajuda. Então foi antes do Batoré existir, quando você encontrou ela? É, não, quando eu comecei a namorar com ela, eu não era o Batoré ainda. Então isso é o que é legal na história toda. Isso é muito legal. Mas assim, a minha filha tem 21 anos. Eu fui pai tarde. Coisa que eu não aconselho a ninguém. Sabe, a minha, a minha, o meu, o meu zelo, sabe, de cuidado com o próximo foi o que me gerou, eu queria ter sido pai muito mais jovem, se acompanhar a geração. Por exemplo, meu filho tem 14 anos, eu tô, pô, com 60, caralho. É meu melhor amigo. E a gente conversa no mesmo nível. Isso é o do caralho. Quer dizer, eu não sou tão atrasado, e ele também não precisa sair, sabe, da geração dele. Então a gente tem uma convivência maravilhosa. Você entendeu? Então, quer dizer, é isso que eu aconselho. Às vezes seu melhor amigo tá dentro da tua casa, cara, do teu sangue, você não se dá esta oportunidade. Sabe, aquele preconceito. O meu filho, com 4 anos de idade, foi o primeiro banho que nós tomamos juntos. Eu, ele e a mãe dele, cara. E assim, ele olhando assim, né. Até parece que ele nunca tinha visto o pinto. Já tinha visto o dele, mas ele viu um outro já, né, meio de idade já, com cabelo, né, coisa que ele não tinha e tal. Aí gostou. Maneiro, o pinto do pai. Se eu tô com uma faca aqui, você não brinca. Tem que arriscar meu bucho. Aí vai daqui, vai dali, aquele negócio todo e tal. E a mãe dele falou, o que foi, filho? Não, pintinho. É igual o seu. Com 4 anos, cara. É importante a criança ter essas referências. Mãe, por que é que o meu é maior que o dele? Tu passa o dia rindo desse cara, não passa? Agora deve estar acostumado já. Você aqui, ah, bom, não... O que que ele... Ele, você falou que ele faz, ajuda você num programa lá, né? É, ele estuda, claro, estuda. Isso é uma coisa que eu faço questão. E ele gosta de estudar e ele, graças a Deus, não puxou a minha. Ele é muito inteligente. E ele gosta muito, sabe, do switcher, né? De tecnologia. Cara, então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque, queira ou não queira, tem um estúdio. Nós temos lá seis câmeras, entendeu? Então, mas eu não quero que ele fique só nessa, né? Do conhecimento funcional. Ele tem que aprender a administrar. Aí já vai passar por uma formação acadêmica. Por quê? Porque você só conhecer a funcionalidade de cada instrumento, cada equipamento, tal, tal, você pode perder para você mesmo na hora de administrar. Entendeu? Então, eu acho que pode ser, sim, futuramente, um meio de vida dele. Pode ser, pode ser. Hoje em dia é o mercado que está mais aquecendo, né? A televisão deixou de ser singular. É. Deixou, deixou. Isso é muito bom. Agora tem internet. Não vai... Veja bem, tem gente...